O árbitro lá conversou com os goleiros à distância, eles deram um ok e mexe na bola ultimão! Começa no short Ismael de Beasi! Vamos juntos! Você é muito bem-vinda, você é muito bem-vindo ao Paulistão! O conserta tudo e rebate lá o Guilherme Matos. E o Cássio! Tava adiantado o goleirão do Corinthians! E mostrou categoria, hein? No peito, como se fosse um zagueiro! E é bom a gente dizer o seguinte, né, Rafa? Um dos temas das entrevistas do Vitor é o posicionamento do Cássio, porque ele joga mais adiantado quando o Corinthians tem a bola, ou quando o Corinthians se defende. Esse é Fábio Santos! Boa bola no Watson! Fábio partiu por dentro, o Watson resolve sozinho! Vai pelo fundo o cruzamento e o toque no baldeira, a bola sai! Galera, gostou! Tudo começa num escanteio curto, você rever! Olha o Watson, encarou o adversário, por dentro ou por fora! E ele vai pelo fundo! Albert tem que jogar sério! E ali é um perigo! A chance que o jogo pede naquele momento! Escapa em velocidade, é o Gustavo Silva, e ele gosta, vem por dentro, se arruma ali, bate! Pega bem o goleiro! É muito rápido o Gustavo Silva! Olha o Lucas Mendes! Vai marcar o fundo, ele vem por dentro, ele vem por dentro! E trabalha bem o Giovani! Olha o chute alto! Tem dificuldades o goleiro! 35 anos o Giovani! Teremos um Red Bull, Bragantino e Palmeiras, e um São Paulo e Corinthians! Chamada do Jackson! Você tem prioridade, Jackson! Aliás, já já! Olha só como vê o novo horizontino! A batida do Rômulo! Pega, larga a Cássio! A bola tá viva na área! Danielzinho procura ela! E o Cássio acha! Bom passe! Esse é o Douglas! Ele tenta um espaço pra bater na área, sobrou! Chute! Bate mal o Danielzinho! Tende a chance! O capitão do Tigre! Olha só! O Douglas Fasch queria fazer ele o gol! Sobrou pro Daniel, bateu! Escapa o novo horizontino, o Heverson! Ele vai embora, Cléo Silva! Rômulo tá sozinho, o Cléo vai bater de mão! Que leva a perigo! Tá pedindo bola, olha só! O Cléo tá com o gol aberto e o Fábio Santos tá em dúvida! Se marca o Rômulo, se fecha a batida do... Na Neokinic Arena! Olha a bola na área! E o toque! Gol! Roger Guedes pro Corinthians! E sai de escanteio! Gol do Timão! No short Ismael de Biasi! Roger Guedes que entrou no intervalo, faz a festa da galera! Nos pés de Candijo! O primeiro toque é da defesa do Léo Baiano! E chega limpo na segunda trave, Roger Guedes! O CGV! Roger Guedes na pequena área! Teve só o trabalho de empurrar a bola pro gol! Marca o seu quarto no campeonato paulista! O atacante que veio do banco! Zero pro novo horizontino! Na área o Léo caiu! Segue o jogo! Danielzinho! Bate! O Cássio mostra por que ele é demais! Defesaça do goleiro do Timão! Um chute que surpreende! Primeiro tem esse lance de pênalti! Na sequência o jogo segue! Olha lá! O Renato cai! O Léo Baiano cai! O Danielzinho gira e bate! E o Cássio foi buscar! O gol da vitória sai no momento em que o novo horizontino crescia! Lá vem o Danielzinho! É de ganho! Opa! E o Cássio pega de novo! E no fim da partida, ele passou a ser um personagem! Teve uma defesaça no chute do Danielzinho! Agora teve 26 anos da Federação Paulista! Ele perde a bola! E vai apitar agora! Final de jogo no Jorge Ismael de Biasi! E vai apitar agora!